Olá! Bem-vindos! Compartilhando ideias e conhecimentos. Mais uma vez eu venho com um vídeo para todos vocês. E desta vez eu venho com um vídeo com um defeito na TV Samsung. Essa TV é uma TV bem antiga, é uma TV de plasma. Porém, é uma TV que tem uma linda imagem, um lindo som. Uma TV que tem uma ótima qualidade de imagem e som. Então, eu vou estar abrindo essa TV. Eu quero que vocês acompanhem o passo a passo, tá? De como localizar o defeito dessa TV que não liga nem som e nem imagem. E nem está acendendo o stand-by. Eu vou estar mostrando para vocês como resolver o defeito dessa TV Samsung. E o modelo da TV que eu vou estar fazendo a reparação agora Agora, é uma Samsung de plasma PL43F4000. Ok? Então, este é o modelo da TV. Eu vou estar abrindo agora para fazer a reparação e consertar o defeito da TV Samsung. Bem pessoal, eu já abri a TV. Como vocês podem ver, todas as placas da TV. Eu vou estar ligando a TV e mostrando para vocês o não funcionamento da TV. Observe que no momento que eu ligo a TV, o LED da placa principal pisca. Significando que a placa principal está tendo algum tipo de sinal. O LED de stand-by não acende porque significa que a proteção está sendo armada devido a um problema que tem na TV. Então, nós vamos procurar esse defeito. A primeira coisa que vamos fazer é testar a alimentação para ver se tem alguma corrente no VS. Então, nós vamos colocar aqui na escala de DC. Certo? E aqui tem as marcações correspondentes aos pinos. Aos pinos do soquete. Primeiro pino 15V. O segundo terra. ERC, ERC, ERC. E o VS é esse primeiro aqui. Então, observem lá. Não tem alimentação. Então, o que é que nós vamos fazer agora? Soltar o cabo de alimentação. Soltar esse soquete. E vamos testar agora para ver se tem alimentação de VS. Então, você já coloca no pino de VS, porque essa alimentação vai ter que dar alta e depois ir caindo. Então, vamos testar. VS, vamos ver se vai ter essa alimentação. Observa lá. Tem alimentação. Deu os 200V. E está caindo aos pouquinhos. Observe. Estão vendo ali? Alimentação de VS. Se eu soltar aqui, olha. Olha, soltei. E agora eu vou ligar novamente. Vocês observem que a alimentação vai subir. Depois ela vai caindo. Deixa eu ver se eu consigo apertar aqui. Observem lá. Deu os 200V. E vai caindo. Então, está tendo alguma alimentação. E como o circuito de proteção está sendo ativado, a alimentação vai caindo. É normal isso. Então, quando eu soltei o cabo, apareceu a alimentação da fonte. Significando que a fonte está enviando as alimentações. Como soltamos o cabo, né? Que leva a alimentação VS para a placa YSUS. E essa alimentação, ela reaparece. Então, significa que a placa YSUS tem algum curto. Eu vou estar retirando a placa YSUS. E vou procurar fazer uma reparação nesta placa. Eu vou estar agora retirando a placa YSUS. Você vai soltar todos os cabos e conexões desta placa YSUS. E tira essa proteção que fica por cima dos fretes. Quando é original, né? Sempre tem essa proteção que é uma fita. Uma fita colante só para proteger. E você vai soltar todos os conectores dos fretes. Tem vários fretes aqui, vocês podem ver. Vocês vão soltar todos esses conectores. E retirar todos os parafusos que prendem esta placa YSUS. Essa placa YSUS, com o tempo, realmente, ela costuma dar alguns defeitos que são até costumeiros. Os técnicos que já têm autoconhecimento em dar manutenção em TV de plasma, já conhecem os defeitos que apresentam nesta placa YSUS. Eu também tenho o costume de ir em alguns defeitos que a gente já está acostumado a consertar. A verificar primeiro aqueles defeitos costumeiros que sempre vão dar em placas de TV com o tempo. Com certo tempo, vai aparecer os mesmos problemas. Então, pessoal, vou estar reparando esta placa YSUS e mostrando para vocês. Estou aqui de volta com a TV de plasma já reparada, tá? Eu reparei a placa YSUS, que é esta placa aqui, tá? Esta placa, pessoal, estava com quatro componentes com defeito. Vou mostrar a vocês aqui. São dois reguladores, tá? Os dois primeiros aí, ó. O Q5000 e o Q5014. Esses são dois reguladores. E um diodo D557. Estava também em curto. E esse capacitor que trabalha perto do regulador Q5000. Esse capacitor também estava com defeito. Eu troquei. Estão aqui os quatro componentes que eu troquei. E agora eu vou ligar a TV e vou mostrar para vocês o funcionamento da TV. Se funcionou ou se não funcionou. Pessoal, uma dica que eu dou para vocês. Eu consegui esses componentes em uma placa que eu tinha. Então, eu vou sugerir, se vocês tiverem uma placa usada, que seja uma placa original, é muito melhor vocês conseguirem as peças de uma placa que você sabe que é original. Por quê? Muitas peças que o pessoal, que todos os técnicos têm comprado na internet, a maioria são peças falsas. Então, se vocês tiverem algumas placas dessas usadas, retire o componente da placa que você tem usada. Ok? É muito melhor do que você comprar um componente que você não sabe se é original ou se não. Ok? Agora, pessoal, vou ligar a TV e vou mostrar para vocês se a TV vai funcionar ou não. Depois de ter reparado a placa YSUS, vou ligar a TV aqui agora. Pronto, já liguei a TV na energia. Observem que a placa principal já está piscando o LED. E observem, pessoal, acendeu as lâmpadas. Então, nós vamos medir aqui o Vs. Aqui está na escala de 250. Vamos ver quantos volts tem aqui no Vs. Aqui nós podemos medir o Vs. Aqui, pessoal, ou aqui. Observem lá, pessoal. A alimentação mantém. Está vendo lá? A corrente, olha. Tirei. Coloquei novamente. Está dando 200, 208, 209 volts. Vocês lembram, né, que quando eu medi aqui, a alimentação caía, mas porque a placa YSUS não estava funcionando. Então, a dica que eu dei, se essa alimentação sumir totalmente e a placa YSUS estiver em curto, com o cabo ligado, essa alimentação não vai aparecer. Se vocês desligarem esse cabo, a alimentação vai vir, 208 volts, só que ela vai caindo. Por quê? Porque a TV não está em funcionamento. Ok? Mas como a alimentação se mantém, a placa não está em curto, a TV está funcionando. Agora, eu vou tirar, vou tirar tudo daqui. Vou ver se eu ligo a antena para mostrar para vocês o funcionamento da TV. Observem, a TV está funcionando. Som. Você disse para eu usar quando quiser se casar com você. Vou virar a TV aqui, vou ver se eu consigo virar a TV. Para vocês verem que funciona não. Eu fiquei feliz. Muito cuidado nesta hora. Eu não queria que fosse necessário. Não sei. Vou colocar no canal. Televisão de plasma é a PL43F4000. Reparado a YSUS e trocado esses componentes. Então, esse é o vídeo que eu trouxe para todos vocês. Espero que vocês gostem desse vídeo. Você que não é inscrito no canal, se inscreva no canal. E você que já é inscrito no canal, sempre divulgue esse canal. Um abraço para todos vocês e até o próximo vídeo. Um abraço para todos vocês. E aí E aí E aí E aí Obrigado.